E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope. Uma K47 Bloodsport Factory New StatTrek e mais 10 facas Slauter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, foi. Gustavo D3X. Cupom SONHO, 40% de bônus, 100 dólares, vai virar 140 e bora. 140 dólares. Mas aqui é o seguinte. Tudo ou nada. Ai, é a roleta badaras lá, velho. Vou ter que trocar essa roleta. Caralho, a primeira já veio um provébile bom. Saulo, meu amigo fez eu usar o cupom. Ripei. Ele foi pro upgrade e tirou uma luva. Teu amigo sabe o que ele fez, velho? Sabe o que ele fez, velho? Ele usou você pra esquipar os heads dele, mano. Ele usou você pra esquipar os heads dele e depois foi, mano. E depois ganhou, mano. Mano, você beitaria o seu amigo em troca dos skip heads dele? Óbvio, pode dar bom. Pode dar bom. Seu amigo pode ganhar, mas tipo, pô... Esquipa aí primeiro. Tipo assim, os dois vão depositar, saca? Os dois vão depositar. Você ia falar, pô, faz primeiro aí pra esquipar os heads, vai. Humilde. Pode ser que você esquipe o green, né? E o seu amigo se dá bem. Existe esse mundo. Ah, eu só queria uma faquinha pro inscrito aqui, humilde. Seus amigos, tudo tem mais azar que... Toda vez que o meu amigo coloca 4 dólares, eu falo pra ele confiar no 100x. Aí ele vai e ripa de primeiro. Pô, é sacana, velho. Ele coloca 4 doll e tu manda ele dar um tiro num skin de 400 dólares. Ator. Tipo aquela frase, pô, só se vive uma... Caralho, olha isso aqui. Olha esses provérbios, meu. 95, 94, 83, 80, 83, 86. É. Porra, ontem naquela conta do inscrito foi surreal. Veio um 99... 5, 99, 13 e depois ainda apagou a luva, velho. Ah, velho, nós vai pro... Tipo, pro dream, tá ligado? Ah, já esquipamos um monte de head mesmo. Vamos correr atrás do... Sonho, velho, do dream. Imagina se paga. Ai. O pior é que eu tô confiante, velho. Puta que pariu! Simplesmente 1.310 dólares. Na conta do inscrito. Quantos mil reais? Quase 7 mil reais, irmão. Em uma caixa de 1 dólar e 30 centavos. 1 dólar e 30 centavos virou 7 mil reais, irmão. Irmão, agora eu vou terminar de abrir essa caixa aqui, mané. Vai que paga a outra, né? Foda-se. E no modo rápido ainda. Toma, velho. Irmão, forramos, velho. A chance de ganhar essa luva era de 0.1. 0.01. Olha esse provébile, irmão. 9, 9, 9, 9, 6, 9, 9. Vamos, clã. Acesse igual o ponto net com o Ponsonho. Depositamos aqui pra ele 100 dólares. E olha só. Sempre depositando. Esse mês de julho depositou outubro. Esse mês de outubro depositou 5 dólares. Depositou 2 dólares. Depositou 2 dólares. Hoje, há 3 horas atrás, colocou 4 dólares. Eu fui depositei na conta dele 100 dólares porque ele ganhou o sorteio. Toma. Mano, eu quero ver o que ele tá falando aí no chat. Tá osso hoje. Vai vir. Uhul! Vamos! Caralho! Vamos! Essa luva não está disponível. Guys, a gente pode simplesmente pegar qualquer uma dessas. A gente tá falando do Dream, porra. A gente tá falando de Bayonetta Gamma Doppler. De Flip Fade. De Luva Vice. De Cobalt School Minimal Air. De M9 Slauter. De Butterfly Casey Hardened. De Carambit Lory. Carambit Damasco. Estalon Slauter. Butterfly Crimson Web, velho. A gente tá falando de alta nata da sociedade, irmão. Com um dólar. Pode escolher, Borboleto. Calabreso. O mussarelo. O que que tu tá querendo? Que eu já tô maluco. Isso é cupom sonho, porra. Ele falou uma butterfly. Provavelmente o sonho dele é ter a butterfly. Temos a opção de butterfly lory. Que provavelmente... Deixa eu ver pra não falar besteira. Mas eu acho que ela vem veterana de guerra nesse preço. Exato. Veterana de guerra. Então eu acho que não vale. Vai nela mesmo, mas ela é linda. Vamos dar uma olhada? É, ela não fica amarelinha, mas vou falar pra vocês que ela tem seu charme. Ela tem seu charme. Tem outras melhores, clã. Eu também acho. Vamos mostrando as opções pra ele, né? Tem a butterfly freehand. E por esse preço aqui, vem ou factory new ou minimal wear. Eu acho mais provável até uma factory new. Aqui a gente tá falando de... Ó. Ó. E uma case hardened. Ó, a case hardened é aquele bagulho de sorte, né, velho? Se vier bluegenzinha bonitinha, esquece. E outra. Aqui a gente tá falando de um item de 1.310. A gente vai partir pra uma faca de 1.105, tá ligado? Aqui a gente tá com um item de 1.310 e pega uma de 1.287. Em questão de valor é muito maior. Quase 200 dólares acima. Vamos de freehand, então. Vamos pegar ela, velho. Que gode, mané. Irmão, que timing pra eu mudar de caixa também, né? Eu saí da caixa que paga navagem e fui pra uma caixa que paga luva de 1.300 dólares e bateu a luva, velho. Agora tenta pegar uma luva com esses 24 dólares. Ah, difícil, mas não é impossível. Se vier, veio. Se não vier também, tá coisa ali. Vou pegar uma luva básica. Eu tô muito feliz. Na moral mesmo. Puta que pariu. Que good, velho. Ai. Que CSS gonético põe um sonho, meus lindos. Pegou! Meu Deus do céu! Eu vou ficar maluco! Eu vou ficar maluco! Puta que pariu, velho. 9,9,2, velho. Nossa, que good. Deixa eu ver o inventário dele. Ó, já chegou a freehand. Ele já até aceitou, mané. Ó, ele já tinha uma faca. Uma Huntsman manchado. Já tem um inventáriozinho? Tem um inventáriozinho. Legal, mas velho, olha isso. Olha aí. 8.356. A gente tá falando do alto nível da sociedade, meus lindos. Parabéns aqui, ó. A live dele aqui, ó. Twitch.tv barra Gostex. Ó ele aqui. Ó a cara do cidadão. Ó a cara do cidadão que acabou de ganhar uma butterfly, mané. Ó a cara dele. Um dos maiores profits que eu já fiz na conta de inscrito em proporção, velho. CSGO.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Cada dólar depositado, você participa do sorteio diário do dia que você depositar. Hoje estamos sorteando uma Talon Forest City de Pet Minimal Air. Ontem sorteamos uma Imperial Blade. Ursos. Baioneta. Todo dia um sorteiozinho diário pra galera que depositou no dia. Aí depois você pega todos os seus depósitos que você fez todos os dias do mês e participa do sorteio mensal. Que é uma Alpe Prince, uma AK, Bloodsport, Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slaughter, incluindo Butterfly, Charambit, M9, Baioneta, Talon e muito mais, velho. O link do sorteio mensal tá aí na descrição, mano. Eu tô... Ai, que good. Vamos abrir aqui o SES e vamos ver as skinzinhas dele. Mano, que foda. Presente de Natal adiantado pra tu, meu lindo. Primeiramente a Luvinha. Luvinha, você já tinha Luvinha? Não tinha Luvinha. Não tinha Luvinha, agora tu tens. É uma manguezal. Tome. E agora, Butterfly Factory New pega. Float 0.03, Butterfly Freehand Factory New na caixa de um dólar. Na conta do inscrito depositando cem dólares. Mais de oito mil, oito mil, cento e pouco. É nesse momento que o hater chora. Porque o hater quer falar de tudo, que tudo é fake. Aí aqui vem Saulinho na conta do inscrito na caixa de um dólar e pega uma Butterfly de oito mil. Chora, hater. Chora, irmão. Porque aqui é tudo legítimo, papito. Quem sabe faz ao vivo. Se eu falo que o CSGO.net é bom, eu pego ao vivo, deposito na conta do inscrito ao vivo e ganho os bagulhos desse ao vivo. É isso. CSGO.net que foi um sonho. Você acha que esse Profit mereceu o seu like? Então deixa o like aí. Deixa o like e vem pra Twitch. Twitch.tv barra saulo. Lives todos os dias. Chama no Profit, velho. Comenta também. É nóis. É buchão.